Vamos lá, Cássio Cardoso, nosso camarada, fazendo a sua estreia no H-Menon, tá? Seja bem-vindo, você tá em casa, aquele negócio, aquele amigo das antigas que nunca foi na tua casa, pronto. Cássio Cardoso, nunca ter gravado um H-Menon, nunca ter participado do H-Menon, mas... Quando você veio aqui, foi assim? Foi verdade, foi maravilhoso, então espero que seja da mesma forma, agradável. Sem a câmera, né? Sem a câmera, a câmera foi ótima, pô, pelo amor de Deus. Agora que não vai rolar, agora tô no café e no Red Bull. Não tinha cana, era lá, né? Não tinha cana, era lá. Só tinha que ser... Bico seco. Depende, né? Depende, isso. Pro Rabin teve, né? Pro Rabin teve muito, por exemplo. Pra residente, já vai entrar, né? Na conversa, né? Sim. Pra residente lá, a bebida é liberada, tá? Só que você tem que consumir em casa. Inclusive, você pode cortar cana, ficar torto, cair trôpego em casa. Você pode comprar tudo, vinho, cerveja, whisky. Inclusive, tem locais específicos, é como se você comprasse uma cota de bebida anual. E aí você vai usando essa cota durante, nesses lugares específicos, apenas pra levar pra casa. Você não pode beber na rua. Agora sim, durante a Copa, na Fria Fan Fest tinha bebida, cerveja, cara, equivalente a R$70,00. Nossa, que desgrila, velho. É, por copo de cerveja. Assim, pra você fazer uma noção, o Catari, o Real, é Real R-I-A-L. É uma confusão, né? Então, antes, uma pessoa chamava de Catari, pra poder... Que é o Real Catarin. Isso aí não é uma confusão de Catari. Um real, R$1,43. R$1,43. Entre R$1,43 e R$1,48, você compra um Catari. Ficou oscilando entre essas duas pontas aí. Até durante a Copa, oscilou. Mas é a cotação. E aí, tipo, às vezes você acaba se iludindo, né? Eu fazia sempre R$1,50 pra ter uma referência. Porque você olha R$1, alguma coisa, ah, é quase a minha coisa. Não é. R$1,50 é coisa. Então, assim, você via R$50,00, R$50,00, alguma coisa é R$75,00, quase R$100,00. Então, era esse preço no estádio, cerveja sem álcool. E acaba sendo uma pegadinha, né, velho? É, isso, é pegadinha. Se você abrir muito os dentes, você leva fumo. Porque isso seduz, às vezes. Esse, ah, faz a continha aqui, é R$200,00. Na verdade, R$300,00. R$300,00 brasileiros. Então, assim, é uma situação que, às vezes, você acaba sendo pego. Eu levei um fuminho nessa aí. Quando eu fiz algumas contas, eu falei, pô, achando que estou gastando R$60,00, estou gastando R$90,00. R$70,00, estou gastando R$100,00 e pouco. Então, rolou isso. Mas o mais interessante é que, assim, a galera teve a cara dura de meter a cerveja sem álcool no estádio. O equivalente é R$45,00. Então, a cervejinha sem álcool. Suco de lúpulo é foda, né? É, exatamente. Mas alguns bares, principalmente em hotéis internacionais, tinha. Eu visitei lá um chamado Belgian Bar, para assistir alguns jogos. E lá tinha agora a cerveja, 500ml. Cerveja boa, cerveja artesanal, cervejas variadas, com o mesmo preço. 500ml eram R$49,00 catarinsas. Então, essa pegada era o preço de fanfesha. Então, você tinha que beber moderadamente. Mas copo é caro, né? Copo é muito caro. Copo é caro. Aqui foi caro também. Aqui não era barato. Foi, pô. E não é bom. E não é bom. Não. É caro sendo ruim. É um caro você pagando... É, o cachorro quente... É, o cachorro quente aqui era basicamente um pão de salsicha. Lá também no estádio. Um horror. Caro e ruim. Aliás, Cardoso, eu já tenho uma pergunta sobre essa questão da bebida. A gente mesmo aqui no programa da Copa, a gente viu uma imagem, ou a gente comentou uma imagem, que tinha pessoas que pegavam como se fosse tipo uma borracha para simular uma lata de Coca-Cola e aí meio que por fora esconder a cerveja que era levada para o gramado. Chegou a ver alguma coisa desse tipo por lá? Eu vi uma galera pagando de Gato Mestre lá, mas assim, o acesso às zonas da FIFA, eles não eram acessos onde você podia entrar com alguma bebida na mão, entendeu? Tem um locker, seja estádio ou seja FanFest, um locker que até, pra você ter ideia, até carregador de celular, que é de... Isso aqui, vou mostrar pra vocês aqui, peraí. Isso aqui não pôde entrar no estádio, tava na minha mochila. O cara ficou louco comigo. E aí ele queria jogar fora. Eu falei, bicho, não jogue fora não, eu guardo em algum lugar. Aí foi o que ele me indicou. Esse e esse, todos os dois. Eles proibiram esses dois de entrar. Aí você imagina que estabilizador, essas coisas, né, não vai entrar mesmo. E aí, copo também, essas coisas não entravam. Então assim, a galera, se viesse com cerveja, com água, o que for, com esse copinho de borracha dificilmente ia passar, porque o esquema era pegada de aeroporto, aquele negócio de aeroporto, sabe? Você passava... É muito mais... Quando vai ver, aquilo ali é uma situação bem específica que o cara tá pagando de gostoso mesmo, né? É, mas não foi... Não tinha gente bebendo na rua, não, velho. E eles percebem essa coisa de quem tá alterado. Eu cheguei a dizer isso no programa, que eu achava que aquilo ali era muito mais meme do que... É, é muito mais... Alguém pagou ali de gato mestre. Até porque, Cardoso, assim, eu conversei com outras pessoas que foram também pra Copa e os relatos são muito mais de você se sentir acuado, né, do que de querer pagar de gostoso. A galera tava muito mais com medo de dar merda do que na estiga de, não, vamos botar pra foder porque a gente é foda mesmo e tira onda e foda-se. Eu, pelo que eu ouvi da galera, foi muito mais receio, né, de receio, respeito, né? Você se acostuma, assim. Eu vou lhe dizer bem tranquilamente que eu fiquei mais tenso antes do que durante. Na real, quando você chega e tem todas aquelas informações que são rigorosas, que tem isso, tem aquilo, que o controle é muito grande, eles controlam tudo. Eles são tão organizados que essa organização você percebe que ela tem uma função de controle também, sabe? Os aplicativos, o aplicativo, não era o aplicativo clássico, o Ethereum, né, que eles usam pra todo mundo que chega de fora, tem que baixar um aplicativo chamado Ethereum. Não foi esse aplicativo que eles usaram, eles usaram o aplicativo Haya. Mas, por exemplo, esse aplicativo é pra você entrar no país, pra você pegar um chip, que eles dão um chip com 2 gigas grátis. Meu irmão, é já controle. Você fala, né? E pra isso aqui, né? Bonitão, né? Você, você, eu tinha uma, uma, uma rede celular, contratada da minha operadora, que pegaria um limite muito restrito lá. Aí eu peguei esse chip também e troquei. O que eu, lá eu podia ficar recarregando, eu mandava coisas. Eu saía do apartamento, velho, passava o dia fora. Então, eu ia mandando coisas durante o dia, não ia ficar. Esse negócio de Wi-Fi, ah, Wi-Fi em tudo quanto é lugar. Não é assim. Isso não é assim. Wi-Fi lá, na estação de metrô. É na estação, dentro do metrô, esqueça. Oscila. Horrível. E não é todo lugar que você tem, que chega e é acessível, assim, pra Wi-Fi. Então, você, era importante você ter esse chip. Então, eles serão muito organizados com isso, com a coisa do controle. E chegando lá, eu fui percebendo que, ah, você tem que tomar cuidado com bermuda. Não podia o homem usar bermuda acima do joelho. Pô, velho, no duro. A galera, assim, isso é regra pra quem pratica islamismo, pra muçulmano. Você não vai entrar numa mesquita. Normalmente é assim. Mas entraram. Eu vi. Eu tava numa mesquita, num lugar chamado Catara, numa mesquita azul. A galera entrou de bermuda. Não entrou calçado. Calçado ninguém entrou. Mas de bermuda entrou. E não pode, normalmente. Eu tava de calça. Mas, assim, usei bermuda, tranquilamente. Vi mulheres usando roupas muito mais ventiladas, leves, com ombros à amostra, pernas à amostra. Inclusive, algumas mulheres de lá, que moram lá, casadas com brasileiros que são pilotos da Catar. Eu conheci um brasileiro que é instrutor de Jiu-Jitsu do exército do Catar também. Já mora lá. Gosta de morar lá. Mas, assim, você só entra num país com o emprego certo. Ou você é turista, ou você entra com o emprego certo. Você não entra pra Catar emprego. Então, acabou o emprego lá, você tem um mês pra ir embora. Venceu o seu contrato lá, você tem um mês pra ir embora. E essa é a angústia de todos os brasileiros que estão lá, porque estão vivendo bem, né? Vivem bem. Mas eles estavam falando que as mulheres estão vivendo como se fosse uma primavera na Copa do Mundo. As mulheres, inclusive, do Catar. Porque houve uma flexibilização, assim, não anunciada, sabe? O pessoal fechou os olhos, assim, pra algumas coisas. As pessoas andavam, realmente, na mesquita de bermuda, entrava. E as mulheres locais saíam com suas roupas um pouco mais leves também. Há uma fiscalização com essa coisa do comportamento. Mas homens lá, que são amigos, andam de mãos dadas. É, é um hábito, né? É um hábito. São amigos e andam de mãos dadas. Alguns homens que têm uma relação mais próxima de amizade, quase familiar, se cumprimentam com o narizinho, velho. Sabe? É, passa assim, encosta o nariz no outro. Então, assim, é porque a gente tem uma formatação de comportamento. Imagina Cássio e o Fred. Cássio e o Fred encontrando, ó. É, você imagina. Roubou o oxigênio todo. Cássio metia logo a mão, pô. Fosse chegando, ele já tava encaradado. Mas rola, rola, sim. Eu? Olha lá o grupo, meu irmão. O negócio do filme lá. Eu só falei, eu vou tentar ver o filme, meu irmão. O cara escreveu uma bíblia depois, que tava fazendo gráfico, que tava fazendo aquilo, que era pra ver o filme. Eu sou leve, meu irmão. Esse cara aqui tá bravo demais, porra. Tô bravo não, porra. O cara, faltando horas. Vou tentar, vou tentar ver, já. Eu ainda falei, vou tentar ver. E eu vi. Vou tentar ver, meu irmão. E quando eu abro depois o grupo. Tá. Vai, 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 Ricardo. Não é isso aí. Então, assim, eu não senti, eu não senti, vamos dizer assim, um rigor absurdo, não. Eu percebi, você sabia, tava sendo observado. Você sabia que saísse do padrão, assim. Mas tinha que ser mais ostensivo. Você podia falar alto. As câmeras que diziam que o pessoal implicava muito, não era câmera de celular. Lógico que você vai evitar parecer que tá filmando alguém lá, porque realmente é um invoca, assim, órgão do prédio de governo, alguma coisa militar. Eles tiram uma pergunta. Mas um invocado mesmo era com câmeras que você era, evidentemente, câmera de produção, ou de filme, ou de TV. Aí, realmente, você tinha um olhar, assim. Quando a gente montava o tripé, eles vinham, pediam. Eu lembro que eu tava perto do estádio onde tava tendo Irã e Inglaterra. A gente não ia entrar no estádio, mas tava do lado. Um cara chegou pra me abordar. Ia abordar o Davi Melo, que era o cinegrafista da TV. Segundo dia de Copa, né? Segundo dia de Copa. Aí ele fez assim, ah, vocês não podem entrar no estádio com esse equipamento. Falei, a gente não vai entrar. Mas o que é que tá, Prino? Ele é esse microfone. Aí ele é esse microfone, não pode entrar, porque você não pode captar esse áudio lá. Eu falei, não, mas a gente não vai entrar. Ele, ok, você não vai entrar, mas eu vou colocar isso aqui. Ele pegou um adesivo, que eu não sei o que é um adesivo, e colou no microfone, velho. Eu digo na base do microfone. Aquele que você deita e encosta na câmera, ele tem uma anteninha na horizontal pra poder você fazer a captação. E ele colou o adesivo lá e, foda-se, não perguntou, colou o adesivo, a gente só tirou depois. Então tinha um pouco desse autoritarismo, mas... É uma pergunta. Chegou alguma coisa durante a Copa mudar esse controle que eles tiveram? Por exemplo, no começo tinha uma certa precisão, um certo cuidado com determinadas coisas. Ao longo da Copa, eles falaram, ah, velho, já estamos aqui, a galera já aceitou e tal. Aconteceu várias vezes. Eles começaram cobrando o famoso cartão raia, que é tipo um aplicativo, que você pega o aplicativo e tem uma hora que é o seu perfil com QR Code. Esse QR Code você não usa praticamente mais nada, só pra entrar no estádio, basicamente. Você não entrava no metrô, que era gratuito, ele se apresentava, mas você só mostrava, entendeu? E quando começou a ter muita gente passando, gente, mas porra, aí a galera, please, raia card, please, raia card, mas na real, aí, esse é o cartão, aí. Você mostrava isso na tela do celular, eles não conferiam se era eu, nada disso. Você simplesmente passava, mas muitas vezes não cobrava, porque não tinha como, velho. Era muita gente passando, não tinha catraca, entendeu? Então, assim, eles mudavam um pouco o comportamento. Antes da Copa, chegar perto do estádio pra filmar, eu fui pro Albaic, que é o estádio da abertura, dois dias antes da abertura. Tava um inferno. Dois pontos que tava um inferno. Primeiro, três, tava quente com uma zoa. Segundo, eu tinha acabado de chegar, então eu estava impregnado com essa preocupação de fazer alguma coisa errada e ser punido, ou dar alguma merda e não explicar, apesar do inglês lá ser uma língua nativa, praticamente. Eles falam árabe, mas as crianças de lá aprendem o inglês junto com o árabe, certo? Assim, corrente, normal, currículo normal. Então, o inglês é de boa, mas assim, você fica preocupado, porque quando ficar nervoso, já começam, faltam as palavras, enfim. E aí, tinha essa atenção e tinha um rigor em volta do Albaic em relação à câmera. E aí, a gente tava querendo usar a nossa câmera de TV. Então, isso foi um pouco tenso, assim, mas a gente não sofreu nada. A gente percebeu o seguinte, algumas pessoas vinham, depois eu entendi que era meio que segurança paisana, sabe? Chegavam, se aproximavam com alguma simpatia e me davam uma sequência de perguntas, velho. Como se estivesse interessado em você, mas na verdade, estava interessado em saber o que você estava fazendo ali. Então, vinha logo, pensava, você é de onde? E vocês são quem? É, não sei o que você sabe, mas na simpatia, na brodagem. Aconteceu isso, não tem do Albaic, aconteceu isso num lugar chamado The Peel, a Pérola, que é um lugar turístico, que é uma ilha que foi construída e que tem um pia, todo um negócio lá. O pessoal da equipe daí, da Recife, da TV Jornal, ficou lá. Sim, sim. É o Albaic. É o Albaic, é isso. E aí, foi quando eu fui para a Holanda e Catar. E aí, o cara também chegou e abordou. Mas, assim, com o passar dos dias, eu fui ficando muito à vontade lá, assim, nesse aspecto. Entendendo o que eu poderia e não poderia fazer, no duro, na prática, muito à vontade. Eu ia para o lugar, eles tiravam foto, me preocupavam em não abordar pessoas, bem parecia que eu estava filmando pessoas, mas abria, fazia minha live na hora, e isso foi algo assim que foi melhorando. Eu tive dois momentos mais tensos, que foram três, na verdade, mas um foi engraçado. Um foi eu sendo abordado por uma mãe de uns meninos árabes, nessa Pérola, e ela estava de burca. De burca sem cobrir o rosto, mas de burca no resto, toda de preto. E os meninos com a roupinha também de árabe, só que branca. E eles estavam com a bola, e elas viram a câmera, e eu estava com o uniforme da TV. Ah, vocês vão fazer uma filmagem, são de onde? Do Brasil. Aí, fez assim, ah, e você pode, então, filmar meus filhos? Eles falam muito bem o inglês, o inglês deles é fluente. E eu fiquei meio tenso, porque lá tem uma relação diferente com mulher, aquela coisa de mulher ser meio propriedade, são esses meninos aí, que eu fotografei. E aí, eu falei assim, eu falei, ó, eu não sei caso vai entrar ao vivo, mas eu posso filmar com o meu celular. Nisso que eu estava falando com ela, já tinha uns três caras ao meu redor. Dois, evidentemente, seguranças, o outro, eu não sei se estava de curioso. Mas você já fica meio tenso, sabe? Ainda mais porque era no começo também. E aí, eu filmei os meninos jogando bola, mostrei a ela, depois eu percebi que tinham quatro seguranças ao redor, na conversa, eu falei, velho, vai dar uma merda aqui. Aí teve uma hora que ela riu. É a mulher do Sheik. É, sei lá, velho. Parou, aí pegou meu celular, aí passou para o airdrop o vídeo que eu tinha feito e pediu para... E trocou o WhatsApp comigo e pediu para quando fosse para o ar para eu mandar. Aí, tipo, fica... Cardoso ia arrumando a bronca, Cardoso ia arrumando a bronca. É isso. Aí eu falei, velho, eu fiquei preocupado, eu fiquei tenso. Só que aí, quando a mulher estava dando risada, não sei o que, que ela saiu e mostrou para os meninos, eles me deram uma risada. Daí os seguranças foram meio que descomprimindo ali, tá ligado? Eu percebi, os caras se apaixonando. Mas os caras chegaram sem me abordar. Eu só percebi, porque como eu estava tenso, eu comecei a olhar por lados e eu vi que o negócio estava acontecendo. E a outra vez foi que eu subi num lugar que não podia subir. Eu já estava mais à vontade, solto, andando para cima e para baixo. E era tipo... É onde veio o erro, né? É. A merda é quando você relaxa. Empresas... A maioria das empresas que quebram é quando estão crescendo. E aí, fui subir num lugar que era gramado, com escadinho. Eu falei, porra, um mirante. Entre a praia e o 974. O Brasil já tinha sido até eliminado. Já estava na pegada turista ali e tal. Aí eu subi, grandão, sem medo. Vou fazer uma imagem massa daqui. Botar meu estabilizador. Quando eu cheguei na caixa d'água. No que eu percebi com a caixa d'água, eu já ouvi o grito, velho. O cara revoltado lá. Desce, não é uma puta! Os atiradores de elite, assim. Desce, 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 desce. Aí eu desci, aguinhado. Falei a ele que não ia fazer não. O cara não pode, não sei o que. Eu só quero uma praia que tinha ali ponto. Eu estava ali, na verdade, porque eu quem veio ali ponto de pé. Imagina, imagina, Cassito. Você chega ali e fala, amor, vamos para a praia, vamos, beleza. Agora helicóptero, velho. Helicóptero na praia, na praia do 974. Dois espaços para helicóptero pousarem ali. É um estacionamento de helicóptero. No chão, no chão, no chão. E eu estava perto desse lugar aí. Aí o cara reclamou. Mas assim, fora isso, real, fora isso. Aquela tua foto fazendo um X, ninguém te tentou também parar, não. Não tinha ninguém perto. Mas nem para o senso do ridículo aquilo ali, ninguém tentou te parar. Não, não, até ninguém perto. Isso aí não é ridículo, não. Não é ridículo, não. Eu gostei. Aquilo ali é plenitude, meu irmão. Aquilo é plenitude física. Eu andei quase 20 quilômetros por dia, em média. Então eu me senti preparado para fazer aquilo. É um herói. É um herói nacional isso. Você precisa ver o ensaio, irmão. Ali foi a que deu certo. Ali foi a que deu certo. Você precisa ver o ensaio. E a outra foi uma coisa curiosa. Eu conheci na Mesquita, a Mesquita Azul, um português que ele estuda o islamismo. É muçulmano e estuda o islamismo. E o trabalho dele é um trabalho de desivindicação do islamismo. Principalmente de quebra de preconceito. Tales, o nome dele. Aí, esse é o Tales. E Tales é uma figuraça, velho. É um cara assim, desenrolado, fala árabe, fala inglês, fala português, francês. Um cara absolutamente... Um cara generoso, um cara boa praça, um cara que chega, abraça. E aí, quando eu conheci Tales, eu falei, pô, Tales, legal. Gostei das explicações. Ele me explicou sobre a Mesquita. Aí eu falei, pô, eu queria... Você conhece alguém que faz passeio ao deserto? Ele disse, você quer ir ao deserto? Eu falei, queria ir ao deserto. Eu faço... A gente vai no deserto. E aí, velho, eu falei, beleza, vamos organizar aqui. Falei com o Alex, com o Davi. Pedi até pra ele falar também com o Alex. O Alex era muito de entretenimento. E o passeio ao deserto era de graça. Que massa, velho. Só que aí... Então, Fred, Celso. Eu sou brasileiro, né? Convivo aqui com a nossa cultura da vantagem, do esparro, da laranjada. Do não aceitar alguma coisa assim muito... Tem alguma coisa aí, né? Onde é que tá a surpresinha? Isso. Eu fiquei muito tenso na véspera. Porque eu dividindo com os caras, eu falei, velho, né? Se tem alguma coisa errada aí, o cara chegou... Como se fosse alguma furaragem, né? O passeio ao deserto comercial, comercial, era quase mil reais por pessoa. Certo. Você entende? E o cara tava ofertando de graça. Porra, é foda. E aí eu fui no site que ele disse que tinha, eu fui... E tinha um site. Tinha a ONG. Ele tinha um perfil na rede social. E mesmo assim eu tava tenso. Aí eu vi que o site era novo. Falei, rapaz, essa porra, velho. Aí a gente brincando, né? O cara vai sumir, vai vender meus óculos. Não sei o quê. Aquelas coisas, né? Aquela resenha quinta série também, que rola. Mas eu fiquei tenso. Aí tinha uma pessoa no apartamento, no condomínio, Nadine. Que ela é venezuelana, mas mora lá há muito tempo. E é filha de brasileiro. Então ela fala um português legal. E eu fui falar com ela. Ela já tinha me ajudado em algumas coisas. Eu falei, Nadine, o que é que eu faço aqui? E isso o Alex já tinha perguntado à guia também. Lá do Catar. E ela não conhecia o serviço. Mas ela falou o seguinte. As duas falaram a mesma coisa. O Catar é seguro. Essas pessoas não vão fazer nada com vocês. O máximo que pode acontecer é ser uma farsa. É ele de prometer que vai lhe entregar alguma coisa que não vai entregar. Mas ninguém vai lhe fazer mal nem nada. E aí, ainda assim, ela se predispôs a ligar pra ele. E eu falei a ele. Eu falei, ô, Thales, é o seguinte. Eu vou pedir pra algumas pessoas confirmarem com você. E eu vou lhe dizer. Eu vim do Brasil. E aí ele deu risada. Ela confirmou. E nós fomos pro passeio. Bicho, a gente chegou na casa de uma família Catar. Tradicional. Fomos tratados assim, de uma forma. Esse senhor de barba, ele é ex-general do exército do Catar. E esses são os filhos dele. Isso é um tapete, é isso aí? Isso é um tapete no deserto. Aí não é a casa, não. Aí é o deserto. Aí ele preparou um jantar pra gente. Preparou um jantar pra gente. A gente foi pra casa dele primeiro. Aí comeu tâmara. Tomou chá árabe. Ouviu algumas coisas. Isso o Thales que organizou. Organizou. Thales explicando alguma coisa sobre o islamismo. Sobre a cultura. E aí a gente foi pra o passeio no deserto. Com eles, levando a gente pro deserto. E chegou lá. Tinha um camelo lá, cara. Que custou 6 milhões de dólares. Esse aí? Não é ele. Não. Ganhei um Fire Game numa fuleraje dessa, viu? Hein? Ganhei um Fire Game numa fuleraje dessa, viu? Pois é. O cara... Esse camelo era da família real saudita. A Arábia Saudita é o único país que faz fronteira terrestre. Terrestre com o Catar. Abraça o Catar, na verdade. E... E era da família real saudita. E foi vendido. Porque é um camelo campeão. Lá tem muita corrida de camelo. Tem camelo que é... Que é tipo assim... Camelo de corrida. É diferenciado. Tratado diferente. Enfim. É. É dromedário, né? Tecnicamente. Que é uma... Porque é só uma, né? É só uma, né? Pois é. Mas eles chamam de camelo. Enfim. Aí eu falei até com o pessoal. Falei, eu não vou discutir com os caras se é camelo ou se não é. Eles estão chamando de camelo. Eu vou chamar de camelo também. E aí... É... No jantar foi carne de camelo. Eles ofertaram também... Aí são as tâmaras. Aí, tâmaras e o chá. Vou lhe dar um negócio pra você. Tem um chá também chamado Caraca. Gostei muito. Os que correm mal, os camelos... Ô, Cardoso. Os camelos não muito velozes são o jantar, né? É. Exato. Exato. Os velhos. Como é o nome do chá? É o meu nome do chá, né? Eles fazem ali... Eles fazem muitas orações durante o dia. Então eles fazem as orações ali. Receberam a gente com... Começou a fazer frio. No deserto de noite, faz um frio das oas. E ele veio servir o jantar. O jantar virou uma travessona. Com carne de camelo, arroz, batatas, abóboras. Um condimento ali. Um leite. Um negocio de iogurte. E refrigerante. E o jantar personal, você se agacha em volta do prato. Come com a mão. A mão direita sempre, tá? A mão direita você usa pra receber as coisas das pessoas. Pra cumprimentar as pessoas. E pra comer. Essa é a... Mesmo que você tenha comendo alguma coisa que esteja... E aí, Cardoso. Tem a mão certa pro Caba fazer... É. O Caba focanhou do cara que se lasca. O cara se lasca com a mão esquerda, mas tem que limpar com a mão esquerda. O Cardoso. Tem essa someragem também, não, né? E aí, Cardoso. A audiência quer saber aqui o nome do chá de novo. Porque teve muita interpretação errada aqui do chá. Calma. Caraque. Caraque. É K. Ah, caraque. K-A-R-K. Chá de Laílha. De Laílha. Não tem nada mais Laílha que leite de camelo, né, irmão? Ah, meu Deus. Eu bebi o leite de camelo Laílha. É, pô. É o melhor prognar a camelo. E você comeu camelo. Não, eu comia carne de camelo. Não, certo. Agora, pô. Mas é tipo... Mas tem um detalhe dramático, meu. Porque você vai gostar desse detalhe dramático aí. Pra você se agachar com poucas pessoas em volta da comida pro jantar, você pode fazer aquela posição cruzando as pernas. Tipo um Buda. Que pra quem tem o joelho lascado... Pra quem tem o joelho lascado, ou é meio, né? Essa elasticidade, como quem vos fala, é melhor. Quando tem muita gente em volta, a etiqueta é você ajoelhar sobre a perna esquerda, a perna direita ficar meio que apoiada no chão com o pé. Anota aí, Fred. Mas o pé todo esforçado. E você... É a posição do Cássio. Do Cássio Zé, por ele. Então, já tá... É, e você senta. E você senta em cima da sua perna esquerda que tá ajoelhada, irmão. É o quê? Meu amigo, o coroa, o senhor ali, uma desenvoltura absurda. E eu virei pra ele, né? E ele, pô, cara, é autoridade ali. E eu sentei pra ele e falei, ó, deixa eu dizer uma coisa pro senhor. Eu não tenho a menor condição de sentar dessa forma. Meu joelho não tem. Aí ele brincou. Eu falei, então tenta de outra forma. Aí eu fui tentar. Só que eu desse tamanho, meu irmão. Pra sentar com as pernas cruzadas. Foi um caos. Porque tinha outras pessoas ali. Ele em árabe disse que era um falgado. Não tava de bermuda, não, né? Não, tava de calça. Mas ele em árabe disse que era falgado. E eu falei, eu falei, eu só não tô conseguindo, velho. Não tô conseguindo. Mas aí, enfim. Fui lá pra carne de camelo. Ok, gostosa a comida. E depois teve o leite de camelo, que é mais leve do que o leite de vaca. Peraí. Mas diz que é muito forte. Se você beber, pode ter reação. Eu não tive nenhuma graça. E você tem que beber. E você tem que beber o leite de camelo sentado, né? Lá ele. Mas é real, tá? É sério. É real. Você recebe na tijolinha. Você recebe na tijolinha. E lá ele senta. Tu até agora não entendeu qual era a reação de Itália, né, bicho? É? O leite de camelo desse homem aí. Deixa eu ver o que ele tá, né? Vai aqui, né? E aí... Não, mas assim... Não foi simples, mas ok. E aí, velho, foi muito bacana. No fim das contas, foi ótimo. Muita gente diz que é mesmo. Não, foi muito... Foi muito bem faltado. Foi uma recepção, assim, de muita preocupação em tratar bem, em receber bem, em respeitar a nossa ignorância. Nós somos muito ignorantes, né? Até o negócio de você, assim... Se você quiser mais chá, você faz entrega com a mão firme, para a pessoa que estava servindo o chá. Se você não quiser, você balança. Você balança. E aí... Engraçado, né? Geralmente é o contrário, né? É, exatamente. Quando você quer, você balança, né? Não, porque ele não tá... Não, quando você quer, tá firme. Ele falou, viu só? Cássio já percebeu. É, porque ele falou que se você quiser mais, tem que tá firme, né? Se quiser mais, tem que tá firme. Depois do primeiro, tem que tá firme, né? Pô, pelo amor de Deus, bicho. Mas... É isso, galera. Foi isso. Se tiver... Se tiver, ô Celso, se tiver, mano. Ah, velho, velho. Então... Quer mais não, quer mais não. Quero mais não. A experiência foi, a experiência... É de... Bem tranquila. E o Carlos conversou... O Carlos conversou aqui. Você não tá acostumado com as coisas acontecerem com a generosidade genuína, né? Aí eu falei, não, não tô não, nem um pouco. Infelizmente. Então, por isso que eu investiguei, eu falei a ele, eu investiguei você, eu procurei saber quem você é, procurei saber se você vai sumir comigo e levar os órgãos pra vender. Porque, infelizmente, o lugar que eu venho, a violência é grande e a generosidade já não é tão grande assim, pelo menos, pra turistas. Essa coisa sempre tem uma coisa de levar vantagem. Na verdade, o que ele queria era poder conversar. Esse jantar foi longo. E aí, nessa conversa, ele explica as coisas, né? Da cultura do islamismo, dos muçulmanos. E vai desmistificando algumas questões. Então, achei massa. Foi excelente. Foi uma parada que... Que valeu muito a pena, assim, esse a futebol, essa visita, essa família. E eu só tenho a agradecer, achei massa, assim. A galera bem tranquila, com a nossa ignorância mesmo. É... Só uma cadeira dessa aí, deve valer o quê? A tua corrida. Poder aquisitivo. Poder aquisitivo. Poder aquisitivo. Tem, mas. Poder aquisitivo. É a primeira vez, Celso. Primeira vez, Celso, que Cássio Cardoso se sentiu pobre. Eu acho que foi a segunda. Eu acho que foi a segunda. A primeira foi a primeira que mostrou a varanda. Mostrou a vista da casa. Agora, boa. Boa. Vamos mudar o rumo da prova. Felipe Assis. Mas, Fred, o Celso é descarado. Celso criou uma fanfic, essa história aqui de casa. Bom. Fanfic. Eu acho assim, essa parada do Catar, velho. Tem... Eu aqui é um cara de assunto, né? Então, eu vou puxando aqui. Vocês podem ir fazendo perguntas. Pode aí, pô. E quem que vai... Porque uma coisa que chamou muita atenção pra mim, e que eu acho que não vai acontecer jamais, e que foi uma parada foda, que eu fiquei até com ansiedade. A Copa aconteceu toda em um lugar muito pequeno. Estou falando em extensão de agora. Eu acho que nunca mais. Nunca mais. A gente falou em 32 seleções, 32 torcidas, 32 nações com equipes diversas de imprensa vindo, mas ainda tem torcedores e imprensa de outros países. Eu vi gente da Itália, eu vi gente da Colômbia, eu vi gente do Chile, eu vi gente da Argélia. E eu tô falando de quem quer dizer futebol. Aí o fato de, sei lá, no Catar, no Oriente Médio, uma galera que talvez não fosse pra outras copas por distância, custa, etc. Foi de quem com força, irmão. Irã, Arábia Saudita, Paquistão, Bangladesh, Índia. Meu amigo, a Índia invadiu, e os caras são muito apaixonados por futebol e realmente apaixonados por Brasil e Argentina. Os marroquinos também. Mas marroquinos, assim, foi difícil distinguir o marroquino que veio do Marrocos e o marroquino que foi conquistado pela seleção marroquina durante a Copa. Porque o Marrocos, quando avançou, ele foi representando muita coisa. Ele foi representando a África, ele foi representando a cultura árabe, o islamismo. Então, assim, isso foi muito... Criou, assim, um movimento... Bicho, tem sacanagem. As duas melhores torcidas, em termos de barulho, dizer assim, a pau, os caras estão aqui. Argentina e Marrocos. Foi. Deu pra perceber isso daqui. Foi. Os caras... O Marrocos, quando ganhava jogo, era a quantidade de carros passando, buzinando. Eu vou contar essa história desse senhorzinho. Era a quantidade de carros passando, buzinando, que parecia que, tipo assim, vocês que vêm quando o time popular da cidade de vocês ganha um título, aqui, vai lá, quando o Bahia Vitória ganha alguma coisa, meu irmão, é buzin, é carro passando. Era Marrocos passando de fase. E não tinha nenhuma outra seleção que transmitisse essa mesma sensação lá, sabe? Era a do Irã, quando ganhou um jogo do País de Gales, fez um azulado. Mas, assim, nada parecido com o Marrocos. E esse senhor marroquino... Eu vi jogo em alguns estádios, mas, a partir de determinada fase, já não tinha mais bala na agulha pra ficar apostando nos ingressos. Porque os ingressos, eles eram vendidos em sites e a galera comprava. E os que eram vendidos fisicamente no centro de convenções de doa que a FIFA pegou pra vender como local pra venda física, os caras faziam fila às seis da manhã, velho, cambista. Só cada cambista brasileiro, viu? Muito, 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 muito. E os caras, assim, virem trabalhar. Os caras não tinham nem onde dormir. Às vezes ficavam negociando, quem é que tem uma ocupação hoje, sabe, pra poder eu dormir, passar uma noite, enfim. Rolou muito disso. Mas os caras metiam no ingresso, enfim. E eu comecei a não ir mais pra estádio, porque eu tentava, via que tava inviável, ou que, na minha opinião, não valia a pena, e não ia. E aí eu ia ver jogos em outros lugares. Eu vi jogos numa aula chamada Catara, quando eu vi Brasil e Croácia. Eu vi na FanFest, eu vi num parque chamada... E quando eu falo de ver, é telão gigante com muita gente em volta, tá ligado? Clima de estádio. E esse aí é a Torre 31 do Depil. E o jogo de Marrocos era um jogo que tinha todos os lugares socados. Todos, todos, absurdamente socados. E eu cheguei nessa arena, pro jogo de Marrocos, e não tinha lugar pra eu ver. Eu na ponta do pé, eu sou alto, porra. Eu na ponta do pé não conseguia. E esse senhor, já nervoso, jogo no final. Marrocos já tinha conseguido fazer uma zera em Portugal. Ela estava louca ali. E eu estava ali, me via de um lado e do outro, faltando 10, 15 minutos. Esse cara pegou, velho. Ele viu o que eu estava querendo ver. Eu já tinha me atrapalhado com ele duas vezes. A tendência é ele ficar puto. Né? Porque eu tinha encostado, ele veio no jogo nervoso. Ele pegou. Se contorceu e me abraçou, pra que eu pudesse ficar numa posição em que eu visse a tela, sabe? O cara nervoso, meu irmão. Estressado ali. Mas me chamou. Não sabia nem se eu estava torcendo em Portugal. Pra começar a conversa. Se eu falasse... E eu falei em português, um obrigado. Depois o meu inglês brutânico, hein, Xerá? Eu larguei um... Mas eu vi esse vídeo. Tinha três semestres de fisca ali. Não era cara que matriculou semana passada, não. O vídeo está aí, viu? O vídeo está engatilhado aí. Se quiser... Então mostra aí. Porque depois você acabou. Eu torci para o Marrocos por causa da generosidade do Coroa. Eu torci mais ainda, velho. Aí tem um momento que acabou. Vamos ver aqui. Que aí eu filmei com o celular. Manda ver. Está dando uma travada. Está dando uma travada. Mas aí é o momento que acabou o jogo. Termina o jogo, né? Termina o jogo, né? É. Marrocos e Portugal. E aí o Coroa, meu irmão. Ele estava. Não é emoção, velho. Não é emoção. Um negócio contagiante, sabe, velho? Isso é massa, sabe, velho? De copa, assim. É uma parada. Futebol, bicho. Futebol mexe. A gente talvez desligue de vez em quando disso. Porque convive com o dia a dia. Mas a capacidade que o futebol tem de comunicar, velho. A capacidade que o futebol tem de catalisar as coisas. Na Copa a gente percebe isso mais, né? De maneira mais perceptível. Imisturável. Imisturável. Eu fiquei arrepiado agora falando. Sério mesmo, velho. Porque, assim, a reação. Era uma reação emocionada. E é tipo assim. É como se tivesse um elo de todo mundo. Culturas diferentes, religiões diferentes, línguas diferentes. Tem, né? Uma paixão pelo futebol. Lincado pela bola, velho. Lincado pela bola. Sabe, velho? Então, assim. Isso é uma parada que várias vezes me emocionou lá. Esse dia eu me emocionei com ele. Eu fiquei feliz. Genuinamente feliz com a classificação dele pra ser no final. E olha que o Brasil já tinha se lascado. Já tava assim, meio, porra, mal. Eu fiquei mal. E eu vou falar sobre isso já, já. Mas, assim, essa mobilização foi encantadora, velho. E ele foi tão generoso. E eles tão alegres ali com aquela conquista. Foi fantástico esse momento de Portugal e Marrocos. E alegria, assim, da galera. E eu pensando nisso, falei, meu irmão, como o futebol é louco, assim, velho. Como o futebol tem um poder, velho. Porque... E, curiosamente, Cardoso, né? Os minutos finais desse jogo, né? Tem uma chance que o Shedira perde. Aí tem uma outra chance de um lado. E fica aquele jogo maluco. Mas, assim, o que você falou é verdade. Porque eu acho que teve a eliminação no Brasil. E aqui no Brasil, muita gente se abalou por conta da eliminação. Mas eu acho que, realmente, no outro dia, quando tem a classificação do Marrocos, se torna, talvez, um dos melhores capítulos da Copa, né? Claro que tem a final e tudo mais. Mas essa classificação de Marrocos foi assim. Primeiro, era a África chegando pela primeira vez numa semifinal. O jogo na Arábia, né? A Copa na Arábia. Então, imagino que, realmente, lá no Catar deve ter sido uma explosão, assim. Ou o pós-dia deve ter sido praticamente muitas bandeiras marroquinas, capas de jornal e tudo mais. Tudo quanto é lugar, irmão. Tudo quanto é lugar. Eles abraçaram o Marrocos. É por isso que eu digo, quase semifinal, companhias aéreas de Marrocos botaram mais voo, né? Para a Doha. Rolou essa mobilização. A Federação Marroquina comprou ingresso. Para dar para... Rolou. Mas eu juro a você, eu não consegui ver a diferença. Porque era como se tivesse assim, sei lá. Tem um milhão, foi para um milhão e duzentos mil, tá ligado? Tipo assim, já tinha muita gente torcendo para o Marrocos, velho. Muita gente, muita gente. E a galera local, assim, abraçou. Dava para perceber a galera local estava abraçando. Então, isso foi foda. E, assim, um lance que eu queria falar é da minha relação com a seleção brasileira, sabe, velho? Lá. Eu sempre fui para a Checa em Copa. Muda muito, né? Sabe? Eu era um cara, assim, de... Às vezes estava meio ali na seleção brasileira. Realmente ali. E não é por nada. Simplesmente ali. Focado no Bahia, focado... Mas quando chega ali a Copa, eu me envolvo. Me envolvo. Eu quero... Eu vibro nos jogos. Eu quero... Bicho, lá fora, eu nunca tinha vivido uma Copa do Mundo fora. E essa foi uma Copa que eu vivi. Eu cheguei dois dias antes de começar a Copa e saí de lá dois dias depois de começar a Copa acabar. A Copa foi toda lá. Eu não convivi com o Brasil aqui respirando a Copa. Em momento algum. Mas... E não importou. Não importou. Na boa. Essa coisa da sua identidade, da sua origem. Quando você vê várias culturas, várias nações, várias línguas. E você diz assim, meu lugar é esse aqui. Meu lugar é o Brasil. E uma coisa chamou a atenção e mexeu comigo também. Velho, muita gente abriu os dentes para o Brasil. Sério. Locais, assim. Quando eu falava que era brasileiro, velho, a receptividade era ainda maior. Muita gente dizia que estava torcendo para o Brasil. Que o suporte... Nós somos supporters do Brasil. Queremos que o Brasil ganhe. Quem vai ganhar a Copa é o Brasil. Neymar é idolatrado. Neymar é idolatrado. A gente não... Não vou entrar aqui nos métodos do perfil ídolo Neymar. Eu estou dizendo o que é o fato. A galera é louca por Neymar e louca por Messi. Quando eu cheguei lá na Copa, no Catar, dois dias antes da abertura, eu fui num ponto turístico lá do Corniche, na Orla. Esse é Ricardo Forte. Depois eu vou contar o que foi que esse rapaz me proporcionou. Essa grande figura aí. E aí, eu vi umas torcidas organizadas. Organizada demais. E o perfil físico de pessoas da região da Índia, Bangladesh, do Paquistão. E que o inglês, inclusive, com o sotaque, e o inglês dessa galera é um inglês diferente. É um inglês diferente. Forte zero. A coisa é um pouco mais marcada. Não é um inglês mais fluente como o da galera de lá do Catar. Porque, detalhe, viu? Você só é cidadão Catar se o seu pai for Catar. Se você... A mulher for Catar e você for de outra nacionalidade. Nascer no Catar, você é da nacionalidade dos seus pais. Esqueça. Da sua mãe. Ou da... É isso. Você não é... Você ser cidadão Catar lá, você tem... É muito... É muito restrito. E aí, velho, eu vi essa galera torcendo, mas aí essa galera foi mais artificial. Mas depois chegou a galera que torcia de verdade pro Brasil e não era brasileiro, velho. Torcia mesmo. Fantasiava a família toda de Brasil, sabe? Ia pros pontos turísticos e falava Brasil. E aí isso foi criando uma... Sabe aquela sensação que você cria? Porra, velho. A casa tá preparada pra eu fazer minha festa, assim, sabe? Porque tinha muita gente torcendo o Brasil. Muita. Muita gente. Muita gente torcendo o Brasil. Mulher de fora torcendo o Brasil. Tô falando do Movimento Verde e Amarelo. Tô falando de gente de fora que torcia porque iria pro Brasil. Eu ia no restaurante, aí o cara lá, o árabe que atendia a gente, pô, pô, vocês são brasileiros. Quero muito que o Brasil ganhe. E teve um episódio interessante também, antes de eu entrar nessa questão do meu pachequismo. Eu entrei numa loja de conveniência num posto. Eu, Alex e Davi. E tinha um cara terminando umas compras ali. E um posto lá com os carros abastecendo. E esse cara olhou pra gente e fez assim, vocês são de onde? Do Brasil? Ele falou, sim, somos do Brasil. A gente tinha chegado há pouco tempo. E isso deu relevância ao discurso do cara. Aí ele fez assim, pô, que bom. Tô torcendo muito pro Brasil. Eu queria que vocês sentissem em casa aqui. Se sentissem em casa aqui. Eu queria que vocês se sentissem acolhidos. Porque o Catar está de portas abertas pra vocês. Eu não sei quem é um cara. Não sei se é uma figura importante. Mas eu achei assim, primeiro, eu não estava preocupado com isso primeiro. Eu gostei do cara ser um cidadão de lá e estar falando isso. Porque você fica preocupado se você está incomodando, se não está incomodando. Se o povo queria essa... Depois eu percebi que queria a Copa. Ficou feliz com a Copa. Mas depois enjoou. Aí é outro que... Depois a galera já queria que acabasse. Mas assim, é... Isso foi assim... Eu me emocionei. Eu falei, pô, que bom o cara está falando isso. Eu quero que vocês se sintam bem. Sejam felizes aqui. Tenham um melhor momento da sua vida aqui. Aí o cara foi brigado. Meu irmão, o cara entrou numa máquina no posto que estava abastecendo. Porque eu não faço ideia do qual é. Tipo assim, eu falei, meu irmão, esse cara é alguém importante que não sabe quem é, velho. Não sabe quem é. Porque o cara falou como se fosse um anfitrião mais, tá ligado, mais importante. O cara se sentiu acolhido. Mas eu não sei quem é. Esse cara entrou numa máquina, parceiro. Aí o Alex falou, meu irmão, você viu o carro que ele entrou? Eu falei, eu estou ouvindo agora. O que é esse cara? Aí eu perguntei ao cara do cara e ele falou assim, não sei se ele entendeu. Enfim, tudo isso fez com que a minha relação com o Brasil ficasse mais próxima. E aí, meu irmão, vou dizer um negócio pra você. Os jogos, os primeiros três jogos eu assisti no estádio. Porque o Ricardo Forte é um amigo, mas é um amigo que mantinha uma relação mais à distância. Ele mora em Atlanta, nos Estados Unidos. E ele estava em dor. E quando eu vi que ele estava em dor, eu falei, vamos nos encontrar. A gente se encontrou. Ele estava na tela da seleção, ele estava lá a trabalho. O Ricardo já foi presidente de marketing da Coca-Cola Mundial e presidente de marketing da Visa. Negociou com a FIFA algumas coisas. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. E ele é um cara, assim, um profissional de muito reconhecimento. Então a gente conversou, ele estava na tela da seleção e falou, pô, eu estou vindo curtir uma copa. E aí, velho, com ele eu tive acesso a ingressos. E acesso a ingressos muito bons. E por pura generosidade dele. Pura generosidade. E aí, eu fui ver Brasil e Camarões. Fui ver Brasil e Sérvia. Fui ver Brasil e Suíça. Todos esses jogos no formato patrão. No formato patrão. Bebi cerveja. No Lula saiu. No Lula saiu, que é o estádio final. Esse camarote era no estádio, mas entre a primeira entrada e o estádio provavelmente dito. Era tipo um vilagem. Você bebia, comia e tudo frio. Inclusive cerveja, inclusive vinho. Inclusive se você quisesse beber lá dentro desse vilagem. Não na hora do jogo, mas antes do jogo. E tem brinde. Vou mostrar aqui um brinde que você que vai para esse negócio se ganhava. Que vinha aqui nessa caixinha. Paradinha com a areia do deserto, tá ligado? Da Copa do Márcio. Puxa ver. Muito bom. Tem pouco. É. E aí no estádio, meu irmão. Quando a bola rola, parecia jogo do Bahia. De boa. Só tirar uma dúvida. Essa foto aí é no aquecimento dos times antes de começar o jogo. Brasil e Camarões. Vou chegar lá. Vi Brasil e Suécia num camarote ainda mais sofisticado. Eu vou contar a história engraçadíssima. Foi só esse jogo aí que tu ficou perto do gramado? Só para perguntar. Só Brasil e Camarões. Então está explicado. Está explicado aí. Está explicado a derrota. Foi chegar perto. Cheguei pertinho dos caras, né, velho? E os caras que assinam, muito próximo. Brasil e Suíça, velho. Eu fui para um negócio chamado Skybox. Aí o brinde, lá nesse Brasil e Suíça eu tirei a garçom para servir. Dinheiro. Eu vim vendo o jogo lá na hora. Vender a dólar. Barra de ouro. Não, meu irmão. O brinde era dinheiro. O brinde era esse aqui, ó. O brinde, vem nessa caixa. É essa placa de cobre, velho. Olha aí, ó. O brinde era dinheiro. Ele vem com a basezinha. Fred Figueiru não tem uma dessa nuca aí no Beach Tennis. Não chega nem perto. Pô, meu. Para, agora que ninguém o que eu falo parece, velho. Está vendo? É. Beach Tennis é o futuro. E aí, lá tinha jantar, um isolamento acústico de um camarote absurdo. É um camarote parecendo da Arena Pernambuco, parecendo da Arena Fontenoba. No formato, mas no conteúdo, irmão. Era uma sofisticação absurda. Olha lá. Whisky. Docinhos. Aí eu sei nem comer. Hein? É. Aí eu não sei nem comer. Eu nunca nem vi, Sérgio. Eu fui constrangido para abrir o vídeo do celular e mostrar o que estava acontecendo. Falei, pô, não vou apagar essa pala, não. Mas eu, depois eu... Aí eu só conheço a água, viu, Cássio? Aí eu só conheço a água. É. Não. Não sei se a água que eu já bebi, mas... É um camarote para 16 pessoas só, velho. 16. Então, assim... Tem uma gema de ovo ali que eu não tenho amarecido hoje, não. É. Foi caro, mas eu não sei tudo. Essa é a paradazinha lá do Jurassic Park, pô. O cara pega ali o mosquito para gerar o T-Rex e tal. Uma parada... Uma parada... Foi... Aí você... Lá vem Celso com piadinha. Fui no banheiro. Quem é que eu me bato dentro do banheiro? Davi Trezegui. Sério? Foi. E aí, para pedir, velho? No banheiro, pô. Uma foto com o cara. Não pede, pô. No banheiro. Porra, velho. Aí eu tipo assim, eu estava no limite, né? No pede. Estava no limite. Aí fui no Mictório, olhando para esse bicho, esse bicho ia sair, para correr atrás. Fuguei a 255 milhões por hora, velho. Guardei sem balançar, desculpa a expressão. E fui correndo atrás do cara para conseguir achar, velho. O cara correu, porra. O cara correu, está doido, velho. O cara correu. Tem o grandão lá no banheiro, meu irmão. Ele avisou para os outros. Tem o grandão lá no banheiro que é melhor para correr. Ele tem balança. O grandão nervoso, assim, ó. O grandão nervoso procurando... Quando eu entrei, eu falei para a cara dele e paralisei, porra. Falei, caralho, é Trezegui, porra. Caralho, Trezegui. Agora, imagina o que eu consegui. Perdeu o pênalti na final da Copa de 2006, não foi? Foi. Perdeu, perdeu. Não, e ele era um dos piores quando eu jogava videogame. Ele jogou demais comigo. Impressionante. Mas fazia... Pô, Trezegui. Aí, para trás, o cara... Pô, Trezegui. É a Copa de 2006, porra. Pô, velho. Mas ele ganhou a Copa de 98, não estava? Ele estava na delegação. 98, eu acho que ele estava. Ele foi por mim, mas foi. E ganhou a Copa. Eu sei que eu não consegui tirar foto. Aí, só para... Em paralelo, na história paralela, o meu estava contando que ele foi no evento que estava João Bon Jovi, velho. E o cara louco, o Bon Jovi. Aí, por coincidência, na hora que ele foi no banheiro, quem estava lá no banheiro? Bon Jovi? Bon Jovi. Trezegui. Aí, o que é que ele fez? O que é que ele fez? Fiz, pô, estou aqui, meu irmão. Eu vou manjar o cara, velho. Aí, ó... Diz que ele queria ter autoestima e queria saber se o mundo era justo. Ah, pô, eu não acreditei. Eu falei, mentira, velho. E, pô, o Bon Jovi. O Bon Jovi. O Bon Jovi olhou para a cabeça e ficou com o pano, irmão. Peraí. O cara... O Bon Jovi, o Bon Jovi, velho. Essa do Trezegui foi Brasil e Suíça, não é? Brasil e Suíça. Brasil e Suíça. Brasil e Suíça. Peraí, pô, eu não acredito. Aí... Mas foi dar um Google. Aí, quando foi Brasil e Camarões, teve essa oportunidade para uma ação da Visa e foi programado por aquecimento, velho. No estádio da final, assim, velho. E aí, isso foi foda também, porque... É isso, eu sou criança quando falo essas coisas de Copa, sabe, velho? Comecei a pensar, eu falei, porra, os caras da final vão passar por esse corredor. Caralho, vão olhar para essa chegada aqui, para esse estádio. Isso é pequeno, isso é o que é o nosso caso. É uma criança, velho. Eu pareci uma criança, velho. Aí eu falei para ele, eu falei, o que é que eu não posso fazer aqui? Ele, ó, só não faço streaming direto, ao vivo. Mas pode filmar, tirar foto. E tome cuidado com as bolas, que a galera está chutando no aquecimento. E foi real, velho. Quando eu passei atrás de um dos gols, uma galera que estava à minha frente. Ó, galera, onde os caras estavam aquecendo, velho. Quem filmou fui eu, velho. Olha a distância. Casimiro, cara, velho. Antes do jogo, o Brasil e o Camarão. Então, assim... Passar o Fred de novo, eu vou ficar puto contigo. Olha o Pedro ali. Olha aí. O Pedro também entrou mal nesse jogo. Casimiro, Pedro e Fred. Pronto. Aí, bicho. A bola bateu naquela grua que fica atrás da trave, que pega a câmera de trás do gol. Sim, do replay, né? Era uma menina, velho. Distraída, fazendo a selfie. Estava também na ação da visa. Eu falei, meu irmão, se essa bola pega nessa menina, ela ia direto para o hospital. Então, assim... Era o único porém. No resto, eu podia filmar, tirar foto. Dar o celular para a galera da arquibancada tirar foto também. Enfim. E aí foi outra experiência fantástica que eu saí, velho. Com a sensação de que eu tinha ganha a Copa com isso. Mas tudo isso, assim... A minha relação com o Brasil já estava ali, visceral. Ah, quando a seleção chegou, eu fui para o hotel da seleção para fazer uma matéria para a TV. Irmão, a galera cantando o Brasil chegou! Irmão, acabou, velho. Eu era pacheco. Eu era fanático. Eu era... Não fale mal do meu país, não, minha porra. Tipo, surreal, velho. Surreal, surreal, surreal. Capturado, né? Hein? Capturado, né? É tipo uma coisa que eu não reconhecia em mim, entendeu, velho? Eu não reconhecia isso. Eu não reconhecia isso. Eu neguei. Mas eu não tinha... Aí foi um lugar de reunião. De torcidas à noite. É um mercado de topo para o Cristo principal de tudo. É, eu estou muito acostumado com essa canção aí, viu? E para a gente ter pedido ganhado aqui, lá em São Paulo. É só a canção, por enquanto. Só a canção. E aí o ápice desse meu... Desse meu momento com a seleção brasileira foi o Brasil e o Rássio. Eu jamais tentei misturar todo o funcionamento político e alguns comportamentos fora. Tipo assim, eu nunca pensei, eu vi uma galera fazendo isso e eu descobri completamente. Torcendo para Neymar se lascar por causa do posicionamento político dele. Saca? Ou então, que a seleção brasileira ganhe, mas que não seja gol de Neymar. Eu não consegui agir assim nem aqui. Eu não estava com esse pensamento nem aqui. Apesar do meu posicionamento político ser diferente do dele. E evidentemente eu me incomodar. De porra, velho. Não queria que fosse assim. Mas lá na Copa, o gol de Neymar contra a Croácia, eu gritei com um dos principais gols que eu já tenha gritado do Bahia na minha vida. Aquele gol contra a Croácia. Aquele jogo eu estava nervoso. Eu sabia o histórico do Brasil em quarto de final. Eu vi que o jogo estava difícil. Eu sabia que se fosse para os penaltis ia dar merda. Eu não estou pagando de Nostradamus. É só você saber que o Brasil não tem estrutura emocional é que a Croácia preparou todo o terreno para ir para os penaltis. A Croácia foi vice-campeã em 2018 basicamente dessa maneira. Meu amigo, quando o Neymar faz aquele gol, eu tinha a sensação que o Brasil ia ser campeão do mundo. Gol da porra foi aquele, velho. E a galera em volta de mim estava torcendo mais contra do que a favor, velho. Então aí, meu irmão, eu fiquei... Olha, aí foi na hora do gol. Na hora do gol, eu estava com o celular na mão que eu ia fazer um vídeo para mandar para a rede social da Aratu. Aí, velho, eu fiquei louco. Fiquei louco, louco. Me emocionei. O olho encheu d'água mesmo. Encheu d'água. Tipo assim, eu fiquei nervoso, vivendo como se eu... Aparecia que eu estava vendo uma decisão com o Bahia, pô. Isso é muito doido, assim. Porque não é o tipo de coisa que eu imaginei que fosse viver. Eu fui para lá, inclusive, para cobrir. Depois que passou a dor do luto, eu passei dois dias fodido com a eliminação. Fodido mesmo. Fiz por obrigação as coisas. Mas depois voltei a curtir a Copa, voltei a curtir as coisas do futebol da Copa. Mas foi algo que eu não reconheci, que eu acho que foi catalisado por eu estar fora e no meio daquilo tudo. Tudo estava ali, velho. Tudo. Não. Copa é foda. Copa é foda. Os estádios mais distantes ficavam a 68 quilômetros como da possibilidade de você ver basicamente todos os jogos, né? De você poder ver dois jogos por dia. Mas eu acho que tem um negócio por trás disso aí que é muito foda, pô. Que é ter absolutamente todo mundo reunido no mesmo lugar. Isso. É isso aí mesmo. Isso é foda, pô. Isso é foda, porque se você for na Copa que a gente teve aqui no Brasil, por exemplo, você tem ali na cidade, seja ela qual for, uma capital, no Nordeste ou no Centro-Oeste, o que quer que seja, você vai ter ali três, quatro delegações, três, quatro torcidas e olha, olha, acho que aí, pô, tinha essa coisa de estar realmente todo mundo por ali, né, velho? Cosmopolita, Celso. Absolutamente cosmopolita, assim, uma miscelânea, um negócio... Pô, velho, é tipo assim, eu encontrei torcedores do Japão, um deles com a camisa da Alemanha, no dia de Japão e Alemanha. Eles iam pro jogo, ainda brinquei com eles e o cara, pra variar, quando eu falei que sou brasileiro, o cara, pô, a Neymar, a Neymar é the best. Impressionante, os caras são loucos por Neymar. E aí, passou por mim um uruguaio logo depois, aí me passa um camara mês dizendo que vai ganhar do Brasil. Velho, é tipo, eu não... É isso, pode parecer meio besta de minha parte, mas eu fiquei... Pô, velho, Não, não é, pô. Isso é muito foda, pô. É muito foda. Todo mundo falando a mesma língua ali, velho. Futebol, velho. É, é. Futebol. Em torno da mesma paixão, né? Porra! Tipo, jogos aleatórios, que eu sempre... Eu paguei um aplicativo, paguei 483 reais pra ter um aplicativo somado do Todd. Todas as... A exibição no Catac toda, quando não era da FIFA, era da BIM. Essa BIM comprou o direito da FIFA e transmitiu tudo. Então, telões em áreas que não eram da FIFA. Da FanFest era FIFA, estádios FIFA era FIFA. O resto era BIM. Seja nesse aplicativo, seja nos telões espalhados pela cidade, seja dentro dos bares, seja dentro das casas, BIM. E eu paguei esse aplicativo pra ficar vendo os jogos em trânsito, né? Afinal de contas, tinha muito... muito jogo acontecendo e eu queria ver tudo. Então, o 4G funcionava legal lá em termos... Quando eu não tava dentro do metrô, eu já tinha comprado o pacote de dados lá em Transplodas. Só podia usar lá. O Cardoso, você até tinha falado isso antes, né? Dos telões e tal. E foi a maior dificuldade que eu tive na Rússia. Na Rússia, assim, é um país que mescla modernidade com alguns atrasos, né? E era a maior dificuldade do mundo ver o jogo. Mas assim, se você não tá... Se você não tivesse no FanFest e a FanFest de Moscou, por exemplo, lotava muito rápido, mesmo sendo gigantesca, você tem uma dificuldade muito grande porque os restaurantes cobravam caro pelo direito de sentar na mesa. E mesmo... Teve um jogo que eu fui... Acho que foi Argentina e Nigéria. Eu tentei, fui pro restaurante, só que lá, basicamente, todas as transmissões eram via internet. não havia canal aberto, não era... Era como se a gente estivesse no stream e falhava o tempo inteiro, assim. Eu me lembro, eu tentando ver aquele Argentina e França que foram jogar, eu desisti de ver o jogo, pô. Não tinha vaga em nenhum restaurante, não tinha nenhum lugar, não tinha... Não tinha como ver as partidas. E essa é uma diferença muito grande. Esse aplicativo, então, nem se fala. Vale quanto pesa, né? Valeu. Valeu. Essa foi a dificuldade muito grande que eu senti na Rússia e você, pelo que descreveu aí, foi uma cidade totalmente diferente, né? Foi diferente. Tinha lugares, eu descobri lugares de telão. Enchia, tá? Quando a gente já jogou de Marrocos, era um desgrama. Inferno. Mas, assim, no geral, era confortável, velho. Os telões bons, as transmissões excelentes, altíssima resolução. Eu descobri um lugar chamado Sheraton Park, que tinha o... um telão. Irmão, você deitava na grama, pô. Na grama. E ficava de borraça. Eu pegava a minha mochila, você fazia travesseiro, deitava na grama, assistia um jogo como se estivesse na sala de casa. Assistindo um telão gigantesco, uma parede de celular, de projetor que fosse. Então, assim, eu assisti em vários lugares. Eu assisti num lugar chamado Oxygen Park, assisti no FanFest, que é essa imagem que tá aí. Eu assisti no Catara. Catara foi ruim, que eu tive que ficar em pé, porque a galera começou a trazer cadeira pro lugar. E aí, você via pra ele enviar pra você se movimentar ali e começou a ficar ruim. Aí eu assisti em pé, mas eu tava nervoso mesmo, de boa. Forou do Brasil. Assisti no Corniche, perto do Museu de Arte Islâmica. Velho, vários lugares. Assisti dentro de West Bay, num prédio de West Bay, que era aberto. Você podia chegar e sentar. Tinha dois cafés ali, funcionando, mas você não precisava pagar pra assistir. E o telão de boa também. Eu vi Argentina e Croácia lá. Então, assim, esse é o West Bay, o lugar que tinha os prédios modernos lá. Então, velho, assim, foi uma Copa que facilitou quem tinha alguma condição, porque o apelitivo não era, assim, acessível pra todo mundo. E eu percebi isso, porque na final da Copa era França e Argentina, eu não entrei. Mas eu tava do lado do estádio, do lado. E logo que a França empatou, que eu tava me encaminhando pra ficar mais perto da saída por Uber, porque o metrô fechou, eu puxei de novo o celular, né? Eu tava assistindo, a Argentina fez 2x0, e eu só pensava o seguinte, vai dar merda aqui, tem 100 mil pessoas dentro do estádio, 100 mil aqui fora, ainda tem a comemoração do Dia Nacional do Catar a, sei lá, 30 metros ali, em paralelo. Vai dar uma merda, vai ser um colapso, o metrô já tava fechado, a linha vermelha, nunca vi fechar, o tempo todo que eu tava lá, fechou, porque não tinha condição de atender. Então, assim, eu comecei a me dirigir pra ir embora. Aí, quando a França empatou, eu falei, a porra que vai deixar de ver esse final de jogo aqui. E eu parei, meu irmão, eu parei de tirar meu celular, fiquei segurando. Quando deu dois minutos, tinha uma multidão atrás de mim vendo o jogo, velho, não tinha percebido. Porque a galera tava ali agoniada, procurando um lugar pra ver o jogo, não tinha pra ver o jogo ali perto, ou tinha que pagar num restaurante ou num bar e o sinal não pegava direito e pronto, colou comigo pra ver o jogo nesse aplicativo. Mas dava pra ver jogo sim. Eu vi dois influencers fazendo 64 jogos e aí eu acho que eles não curtiram muito os jogos. Eu consegui ver dois jogos no mesmo dia, curtindo, tá? O Sérvia e Camarões, por uma hora da tarde, e o Brasil e Suíça, que foi dez horas da noite. Então, eu pude ver os dois jogos e curtir os dois jogos com conforto. Aquele Lucas Tilt, eu encontrei ele em Bélgica e Croácia, dentro do estádio. E era a última rodada da primeira fase. Na última rodada da primeira fase, você tinha quatro jogos acontecendo na mesma cidade, mas em dois blocos de dois. Ele assistiu 15 minutos de Croácia e Bélgica, e teve que sair correndo pra ver o outro, entendeu? Era Marrocos e Canadá. Esses caras, ó, Cássio, esses caras são produtos de uma sociedade doente, pô. É. Isso aí não é bonito, não é engraçado, não é nada. É produto e uma sociedade em que você registrar que foi é mais importante do que você viver o momento. Na verdade, esses dois caras fizeram isso são doentes, pô. É a parada do quantificar, entendeu? É a parada do quantificar, né? Aquela coisa. Eu preciso de visualizações, eu preciso de 64 jogos, enfim, na prática ele não tá, assim, tão preocupado com o conteúdo, com a história. Porque uma coisa que eu ia até perguntar pro Cardoso é, essa foi uma Copa, até a parte dos jogos não eram tão bons, mas ficou marcado por muitos momentos grandiosos, né? A vitória da Arábia Saudita contra a Argentina, o momento em que a Costa Rica, por cinco minutos, a Copa do Mundo tava colocando Espanha ali de fora e foi uma loucura, né? Então, assim, eu acho que teve vários momentos como esse, né? A classificação do Marrocos, a Coreia passando ali, eliminando o Uruguai. Foi, foi. Vários momentos durante a Copa que foram, cara, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo aqui? E eu acho que vai ser marcada essa Copa de 2022 por esses momentos de loucura, praticamente, que tava acontecendo também, que é o que eu queria perguntar pra ti. Esse pós-jogo, assim, tipo, galera da Arábia Saudita e japonês aparecendo feito maluco lá depois de vencer a Alemanha. Era, era uma loucura, né? Cada dia que tinha uma experiência dessa. É, era muito bom encontrar a galera feliz, assim. Eu vi uma galera que às vezes ficava meio blasé depois do jogo, era como se desligasse depois do jogo, tá ligado? Não eram todas as torcidas que eu percebia isso. Os japoneses, por exemplo, eu achei bem quietinhos, assim, acho que a galera que torcia contra a Alemanha... Vai limpar o estádio, né? Depois ele tá... É, a galera que torcia contra a Alemanha vibrava mais do que os japoneses que eu tive a oportunidade de ver depois do jogo. Mas, de qualquer forma, era tanta gente apaixonada por futebol que era como se fosse um... um... uma geria coletiva, tá ligado? Pelo esses eventos. Até que não ligava pra um ou outro, basicamente, só quem não curtia esses eventos era quem torcia pra quem perdeu. Sim. No mais, todo mundo vibrava com aquela coisa, seja quem tava torcendo, seja quem gosta de futebol porque era algo peculiar, novo, a galera levantava, vibrava. Então, assim, essa foi uma parada massa e eu acho que é isso, né? Era legal curtir, ver o comportamento, ver as reações. Representei, viu? Representei, representei. Ô, Cássio, é... Cadê as estrelas? Botei camisa do Bahia nesse... no dia de... terceiro disputa, terceiro lugar. Fui macetar ingresso, mas achei caro pro jogo e aí fiquei ali em volta do estádio mesmo e... Gritei, bora Bahia na saída de Arábia Saudita e Argentina, tá? Do estádio. E teve resposta. Aí a Argentina, obviamente, né? Acordou. Meu amor, eu vi os caras camisando do Bahia, eu gritei de longe, eu tava adotando, bora, bora, os caras levantaram, eu mandei esse vídeo pra ti, não sei se ele conseguiu. Os caras entendem, bora Argentina, aí a Argentina foi lá. E eu chamei também, De Bruini, pra jogar no Bahia com o meu inglês Brutânico. Gritei pra ele porque eu tava perto da bandeira desse canteiro, falei, com esse sacana, vem a cobrar aqui, eu vou dizer que o Bahia agora é City e ele vai jogar no Bahia. Liga pra ele. É o seguinte, até pra gente não acabar caindo na tentação de resgatar os momentos da Copa do Mundo, que não é... A gente já tá falando aqui da vitória da Arábia, já já a gente tá falando do gol de... do erro de Fred P, tá falando do gol da Croácia. Você destacou muito... Você destacou muito e quem gosta de futebol foi um sonho você ter essa Copa num ambiente tão pequeno. Foi. Eu daqui, eu fiquei com a sensação que existia um efeito colateral, uma contrapartida dessa. Eu pensei assim, eu disse, cacete, se eu fosse... Eu fui pra Copa da Rússia com minha esposa, com Mariana. Eu disse, caralho, se eu fosse com ela, ia estar sendo um caos assim, porque a sensação que eu tinha é, o grande prazer é ir pros jogos ou ver os jogos já que você tem isso o tempo todo. Sim. Uma Copa tão pequena, o turismo em si se resolve muito rápido, né? Você não tem uma troca de cidade, você... É tudo... O turismo, ele vira algo... É. Veja, Doha, ela tem muitos atrativos. Tem muitos atrativos. Porque é uma cidade que tem dinheiro. Então, cria os atrativos. Não é aquela coisa assim... Sabe? Então, cria. Os museus... Porra, velho, eu vou dizer um negócio. Eu conheci três museus muito bacanas. Eu fui pra quatro museus muito bacanas. Eu fui pra um de design, que tinha um co-work massa no terraço, que tinha uma exposição de Valentino. Incrível. eu não ligo pra moda, assim. Um cara... Mas achei sensacional. Eu fui pra um museu dos esportes, que tinha umas exposições de futebol. 3, 2, 1, que era no Estádio Calífero, que foi o estádio terceiro e quarto lugar. Anexo ali. Então, o museu só funcionava em outros dias. Eu peguei um One Pass. O One Pass é um passe que você pega pra que dá acesso a um grupo ali limitado de acesso de museu. Mas, pô, valeu muito a pena. Um acesso do Museu Nacional do Catar é 100 reais catarei. o One Pass que eu peguei em 99. E eu consegui entrar em 5 museus com ele. Esse é o museu de arte islâmica. Meu amigo, a arquitetura desse negócio é surreal, pô. É o cara que projetou o Louvre. Os caras escolheram onde ia subir esse negócio. Ele escolheu. Então, ele escolheu um lugar projetado pra Baía do Golfo e com esse skyline ali de dor ali atrás, nesse vidro assalto, eu fico imaginando pra limpar esse negócio. Lá no fundo, Sem qualquer risco de tapar a vista, sabe? Então, assim, é absurdo, assim, a arquitetura. Quem gosta de arquitetura ia ficar, pô, velho, que negócio fantástico. Então, eles criam alguns atrativos. O Museu Nacional do Catar, esse aí, olha o tamanho das pessoinhas, velho. Eles criaram um museu inspirado no que eles chamam de Rosa do Deserto, que são as formações, são grãos de areia, cristalizam e formam rochas nesse formato aí de paletas e ficam por baixo da areia do deserto. E eles criaram um museu com arquitetura inspirada nisso. Meu irmão, lá dentro é surreal, velho. Lá dentro é, tipo, você anda, 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 você dá uma volta sem perceber que tá dando uma volta e chega no lugar, assim, fantástico, 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 fantástico. Os prédios, ele é pertinho do aeroporto, esse museu. Os prédios, o Hotel Fairmont, até parece ali uns cornos, ele é muito bonito, foi um hotel que foi fechado pra convidados da FIFA. É, assim, tem atrativo, sabe, Fred? Mas, assim, esgota, se você ficar 30 dias, você acaba rapidinho. Não, não dá. Tanto que, assim, a característica principal do turismo... A característica principal do turismo de Doha, é você parar ali dois, três dias, né? Você tá fazendo uma escala, é o super hub, é o hub internacional, né? Então, você... Ah, vai pra Tóquio. Pô, passa três, quatro dias no Catar, né? Ah, vai pra Cid, três, quatro dias, vai pra Pequim, né? 3, 2, 1. Eles investem muito em arquitetura, velho. Muito. Tem um conjunto de crédito... O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, né? É um pouco de Miami, né? O dinheiro, você constrói o que, o que... a atração, né? Isso aí, em Luz, saiu. É o lado, esse é o Bolevar, é o Bolevar que eles construíram do lado do estádio da final, velho. A comemoração do Dia Nacional do Catar foi aí. Nossa, imagina que foi um caos. Então, assim, eu, quando chegou a final, eu tava feliz que tava chegando na final, porque eu tô voltando pra casa. É como eu te digo assim, amo, amei, assim, a parada, a vivência, a experiência, mas sabe quando dizem assim, tá bom? É, é total, total. Isso aí, isso aí nada mais é do que aquele resumo do que a gente vê nas maquetes, que era assim, como vai ser a Arena Pernambuco? Como é que vai ser? Entendeu? Era e basicamente foi feito aí, entendeu? Aqui no Brasil foi feito em estádio, mas basicamente foi isso. Foi projeto. É isso, assim, o, eu diria que a experiência, ela vai ficando maior com o tempo. Eu vou, talvez, ir lembrando situações, eventos. Ah, sim, tem um negócio muito doido, né? A galera lá aborda, seja pra amizade, seja pra outra coisa, muito por airdrop, mandando cards de Snapchat. Você tá no metrô, daqui a pouco tá no metrô e tem um detalhe, a sensação de segurança é um absurdo, tá? Absurdo. Tipo, já fui pra vários lugares com a sensação de segurança. Vários, vários. Me senti com a sensação. Mas em Dorra... Recife mesmo, aquele dia que tu veio, né? Ah, e Salvador? Salvador tá um negócio sério. Mas, assim, em Dorra, velho, é como se fosse impensado qualquer tipo de abordagem pra lhe subtrair alguma coisa, pra poder lhe criar alguma coisa ostensiva, hostil. E não demora pra você abraçar essa sensação, né? A vontade, sem o menor problema. Tem muita gente que não esbanja grana. Muita gente... Eu sei, eu tô falando assim porque eu peguei um exagero, mas, tipo assim, uma coisa muito valiosa, você não precisa ficar preocupado... Eles não mexem. Eles não mexem. As lojas de ouro, o Sul, que, por exemplo, tem lojas de ouro. Aqui, em Salvador, pelo menos, eu imagino que esse seja parecido, lojas de joias de ouro em shopping fecham uma hora antes dos shoppings fechados. Sim. Por medida de segurança. Teve até ação aqui. Então, lá, elas estão abertas com a vitrine pra rua. A vitrine tá na rua, na rua. Você passou ali, na rua. Tá lá uma peça de 200 mil reais de ouro. A entrada não tem porta de banco, não. É a entrada de uma banca de revista. É. Essa sensação de segurança que a gente aplaude e, claro, agora ela tem um preço também, né? Tem, claro. Ela tem uma... Punições que fogem ao... É, inatamente, né? Agora a história do dedo cortado. Que não precisa, na verdade, ser dessa forma, né? Lá aconteceu assim, né? a história do dedo cortado... Não, a gente também não pode fingir que é uma grande... A jornalista argentina que foi furtada. Ela reclamou de um furto. Foi ofertado a ela. Eles falaram assim, nós vamos encontrar e vamos devolver os seus bens e você precisa nos dizer o que você quer que aconteça com o ladrão. Ela falou que o que foi ofertado a ela foi deportar o cara imediatamente ou ele ficar detido por cinco anos preso. Isso foi o que ela publicizou e ela não publicizou a escolha, tá? Ela só falou que os policiais... Não sei o que... Não, escolha ou morre. Escolha ou morre. Ah, escolha ou morre? Volta pro país os cinco anos. Manda o cara pra casa. Não, não vou com os cinco anos. Não, não vou com os cinco anos. Se o cara não for nacional, manda o cara pra casa, pô. O cara problema de outra pessoa. E tem um dedo lá, uma obra de arte de fonte. É um dedão, meu. É um dedão. Não vou mentir. De, sei lá, quatro metros de altura, banhada a ouro. Ele tá dentro do... É like. É like. É like grande aí. É. E o pessoal começou a dizer que esse dedo era uma mensagem que o governo Catar tava mandando a quem pensava em roubar lá, porque é um dedo decepado. Na verdade, é uma obra de um francês que tá no Louvre. Tem uma obra dessa igualzinho na Coreia do Sul. E a galera trata esse dedo como um amuleto pro futebol, porque ele foi instalado um dia depois do Catar com que está a Copa da Ásia, né? Em 2019. E aí eles tratam como, ah, é um dedo que vale, é positivo. Mas tinha gente que problematizava, dizendo que esse dedo era uma mensagem do governo. Então, assim, tinha um... Tem esse lance, assim. Mas essa situação de segurança, por mais que ela tenha um motivo e o motivo e o preço... Porra, meu irmão, vou dizer um negócio pra você, viu? Viver isso... Talvez tenha sido o maior luxo que eu vivi foi eu chegar, procurar um lugar pra fazer uma locação, abrir minha mochila com Macbook, com equipamento, com a porta toda, abrir a mochila, tirar as coisas, botar em cima de uma mesa, embaixo de um gazebo de uma praça, andar pra se lascar dentro desse parque, procurando um lugar e saber que ninguém ia mexer lá. E não mexia. Não mexia. Eu andava uma hora da manhã, eu tava dentro desse... Esse Pérola é um lugar que você tem que pegar um ônibus pra chegar na estação do metrô. E eu saí tarde de lá em um jogo e eu cogitei pegar o Uber. O Uber... Tem preços normais do Uber, só que lá é 1,43 ou 1,48 e aí eu fazia a conta e dava sempre um Fumex e eu já tava gastando demais. E aí, papi, eu resolvi andar. Tempo frio, de noite fazia frio, lá era outono, chegando o inverno, fazia frio de noite. Resolvi andar. Mas, irmão, eu andei muito com fonezinho de ouvido, com meu celular fazendo foto dos prédios, apoiei meu celular no chão, saí, fiquei a uma distância pra poder tirar aquela foto com o temporizador. Irmão, eu não faço isso aqui em Salvador em lugar nenhum. Eu aqui no Faro da Bar, que é perto de minha casa, eu não me sinto à vontade pra botar o celular no chão, e fazer um temporizador. Acho que ninguém faz nem no bairro que mora. E, por quê? Outro dia desse, eu vi um cara às 5 horas da manhã fazer uma selfie no Cristo aqui da Bar de Salvador, um cara atravessar a rua de moto na hora e render o cara e tomar o celular, pô. Então, assim, é luxo. Pra mim, pra mim, que vivo essa realidade aqui, é um luxo. Eu andei muito, com prazer, ouvindo música, tirando foto das coisas, dos lugares. Aí, acabou, joga os dias de Copa. Eu criei um formato pro meu Instagram lá durante a Copa, que é a palavra encaminhada. Porque eu podia sacar o celular uma hora da manhã, depois de todos os jogos estarem acabados, eu andando pra casa e fazer uma live, sem me preocupar, uma live, não um vídeo, pra postar depois, sem me preocupar, se eu vou ser abordado, pô. Quem tá no Brasil sabe o que é isso, a galera lá nem pensa, não sabe o que é isso, mas a gente sabe. Você sacar um celular uma hora da manhã, irmão, na rua, andando, não tinha ninguém. Escuro. A minha preocupação era, porra, não tem luz aqui, vai ficar parte do vídeo escuro. Era só. Só isso, né? Não tinha mais nada, pô. Então, assim, é foda, essa parte é foda, porque aí deu uma tristeza, porque eu queria voltar pra minha casa, aqui é minha casa, mas tem coisas que eu fazia lá que eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui e eu não vou conseguir fazer. Não curtindo do jeito que eu curti lá, sabe? Então, assim, essa parte foi foi foda também de viver. Mas, enfim, porra, a Copa não foi nenhuma das belas músicas que foram tocadas, é metrô, diz o aí, a mensagem que os voluntários davam pra orientar pra onde as pessoas iam durante os jogos, antes e depois dos jogos e pra chegar na administração do metrô, porque esses voluntários, primeiro, estavam absolutamente bem humorados, sempre, assim, cantando músicas, inventavam músicas, ritmos diferentes. Só não gostei porque um sacana desse mandou airport, diz o aí, pra mim, quando o Brasil foi eliminado. Ele virou, me viu, a clave do Brasil, eu falei, airport this way, airport this way, cantando, mas assim, faz parte, é a resenha. Mas, enfim, o advogado, o advogado aqui, responda ou não, responda ou não. Não, eu fiquei na minha, eu fiquei na minha. É isso, velho. Cardoso, velho, muito massa você compartilhar aí essa sua experiência, porra, on the road, né, lá no Catar, foi muito legal. 30 dias no Catar é biografia, viu, morando no Catar. 30 dias no Catar. dá pra jogar essa. Eu já falei que tinha morado em outro lugar porque eu passei 15 dias, não vou lá ganhar essa. também já saiu 30 dias morando no Catar. É, só uma coisa, eu indico pra passar poucos dias e com criança. Indico real, com criança. É total family friendly. Total, total, total. os parques, as coisas são muito pensadas pra criança, a estrutura pra você se locomover lá, é caro, mas tem pra todo preço. Não é água sempre, tipo assim, eu comprei pack de água, de seis águas com um litro e meio cada garrafa, o equivalente a sete mais, a onze reais. Ok, de boa, no mercado, no meu prédio tinha um mercado, no hotel, e esse mercado cobrava esse preço. Então assim, não é assim, tudo é um absurdo, mas não é uma cidade que pra você viver bem, confortável, ter um padrão de vida, você é acessível. Mas enfim, indico pra quem quiser passar três, quatro dias e ir com família, pegar um pouco dessa relação capitalista, tem um quê de americano ali, na formatação de algumas coisas no Catar. Um quê de caixa alta, né? E curioso, em um país islâmico, entende? Então assim, tem esse choque ocidente, oriente ali, que não é bem um choque, é uma mistura, velho, é um mix. Então assim, acho legal. Foi realmente valioso, valioso, vou levar pra vida toda tudo que vivi lá, tanto com um apaixonado por futebol, quanto por alguém curioso, assim, com as coisas do mundo e da vida. não, Obrigado.